Hello people, tudo bem com vocês? Joia! Hoje eu tô invadindo o canal da Gi Ela tá aí pilotando a câmera O que a gente veio mostrar hoje aqui Gi? A gente vai fazer o unboxing Boxing! É um negócio muito importante Estamos no terceiro carrinho de bebê É, esse é um carrinho diferente É um carrinho que eu vou fazer o unboxing daqui a pouco Ele é para criança um pouco maior Então quando os dois andando estiverem cansados A gente pode pegar e colocar eles para descansar um pouquinho Deixa eu mostrar então, é da Kiko É esse daqui E a marca é o Echo Ele fecha naquele estilo sombrinha A gente tá precisando de um desse agora Chegou a hora de ter um carrinho mais... Ele é mais compacto Ele seria como se fosse um carrinho de suporte Tipo, aí vocês estão cansados Você abre o carrinho e eles sentam um pouco É, só para quem realmente estiver caindo de sono Porque os dois agora já vão andando junto, né? Com certeza Então vamos abrir? Vamos! Abrindo aqui, olha só Abriu o ponto A gente comprou claro o azul, né? Tem azul e verde Só que o verde é uma cor meio estranha Azul é a cor do Chelsea A Gi é a torcedora do Chelsea Um... 7,5 kg carrinho 7,5 kg carrinho? Sim Um... 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 Você lembra o preço, Paulo, que nós pagamos? A gente pagou... 59,9 kg 59,9 kg Ele tira a roda para a viagem? Sim Tira, olha só que legal, né? Bem legal Ótimo Dá um clique Tem um clique aqui Fácil de tirar Fotos de montar de foto Mas dá para o William também, né? Dá Ele é bem compacto Que legal Ótimo Tem umas outras rodinhas Que tem que montar Ótimo Ótimo Vem essas pecinhas aqui Vamos dar uma olhadinha rápida no manual Pra ver se não montou nada Ao contrário Vem o manual E vem capa de chuva também Ótimo O Paulo montou agora as rodinhas Tranquilo montar, né Paulo? Bem facinho Bem fácil? Bem facinho mesmo Então tá, agora a gente vai terminar de montar E vamos tentar abrir primeiro agora Ótimo Agora tá todo montado É só decolar ele Montado compacto, né? Vem a capinha de chuva Ótimo Essa daqui é a capinha de chuva Aqui ele tá deitado, ó Você tem como colocar ele sentado? Opa Aqui ele tá sentado Aí Tcharam A gente tem no outro carrinho Que é tipo Ficam como se fosse as quietezinhas aqui atrás, né? Pro ilha, digamos Dá pra eles Dá pra eles Dá pra eles E a capa de chuva Capa de chuva Será que ele fecha com a capa de chuva? Vai Pode ser Já tem no outro carrinho Aqui 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 Tcharam Tcharam Tcharam! Você vai fechar? A primeira vez que fecha A segunda vez que fecha ainda Olha que beleza! Pega ele assim pra levantar Olha! Pra quem gosta de golfe parece ela... Carreiro de golfe Nossa, muito legal Fácil, fácil, fácil Então tá, a gente tá meio fazendo correndão Porque as crianças estão ali no carro A gente tá vendo eles daqui A gente tem que ir agora Eles estão aprontando A gente precisava fazer Porque agora a gente vai começar a andar Com este carrinho E é isso O pessoal sempre pede pra mostrar Então vale a pena E tem a cesta de compra Aqui E... Então é isso Beleza? Pra quem quer Comprar este carrinho Daí agora já sabe direitinho Como que é Tá bom? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem mais uma vez O tipo do fecho dele Ó Uhum Bem tranquilo, fácil de fechar E é essa marca aqui mais uma vez Tá bom? Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado É um vídeo diferente, né? Uhuuu! E o vento tá forte hoje E o vento levou Gente, até o próximo vídeo Beijo, beijo, beijo e... Tchau! Ó, pra mostrar como é leve o carrinho Solta o carrinho Tchau! Tchau! Beijo, beijo, beijo e... Tchau! Tchau!